Por incrível que pareça, sabe quem adultera o diesel no Brasil? Não são os postos, mas o próprio governo federal. Motores diesel de utilitários esportivos, jipes, picapes e caminhões estão sofrendo constantes panes provocada pelo excesso de biodiesel misturado ao diesel. Estudos técnicos comprovaram que o teor máximo de biodiesel no diesel é de 7% e nada mais. O governo indiferente autorizou percentual maior e quem paga o pato, ou melhor, o prejuízo, é o dono do veículo a diesel. Aliás, não somente nos veículos, mas até os postos estão sofrendo com a borra no fundo de seus tanques. Essa história se iniciou em 2005 com uma lei que tornou obrigatória a adição de 2% de biodiesel a partir de 2008. 2008 e o percentual iria crescendo gradualmente até 10%. Mas o que é o biodiesel? É uma ótima ideia, pois se trata de um óleo vegetal que não polui e renovável, pois obtido de grãos, mamona, dendê e vários outros. O principal hoje é a soja. Entretanto, estudos feitos pela Anfávia, a Associação dos Fabricantes de Veículos e outras entidades, só aconselhavam essa adição até 7%. Passou disso, problema na certa. Mas a bancada do agronegócio falou mais alto e resolveu convencer o governo a elevar o percentual para 10%, sem nenhum estudo teórico ou prático que indicasse a sua viabilidade. E aí começaram a pipocar problemas com essa verdadeira adulteração cometida oficial e irresponsavelmente pelo próprio governo federal. E que ainda não satisfeito, autorizou aumentar ainda mais esse percentual. Acréscimo de 1% ao ano a partir de 2019, até chegar em 15% em 2023. Mas por que essa quantidade de problemas? A dificuldade do biodiesel está principalmente na presença de água, inicialmente na proporção de 500 ppm, partes por milhão, que os produtores não conseguiram eliminar, mas apenas reduzir para 200 ppm. Mas a formação de borra é inevitável, tanto nos tanques dos postos como nos automóveis, pois ainda por cima o biodiesel é higroscópico, ou seja, absorve a umidade do ar. Os problemas foram se alastrando. Centenas de bombas nos postos danificadas. Veículos a diesel deixando de funcionar, principalmente nas regiões norte e nordeste, pela umidade mais elevada. E motores deixando veículos parados na estrada, às vezes em situações perigosas, como numa ultrapassagem, em que o motor simplesmente apaga, pois o diesel entope tudo. O problema é grave também em geradores de energia elétrica de grandes empresas e imaginem até em hospitais, pifando em momentos às vezes cruciais. Os prejudicados cobrando soluções e indenizações de concessionárias, dos postos, distribuidoras e até das fábricas de veículos. Que não tem culpa nenhuma no cartório, pois trata-se de um problema que jamais existiu antes da adição do biocombustível ao diesel. Mesmo diante dessa situação, pasmem, a proporção do biodiesel para a alegria de seus produtores e desespero dos envolvidos continuou sua escalada. Em março deste ano, ele já iria de 12% para 13%. Nesse momento foi necessário acender um sinal vermelho para alertar o governo com um outro argumento. O preço do biodiesel chegou a R$ 7,50, quase o triplo do próprio diesel que estava a R$ 2,80. Isso elevaria em 35 centavos o custo do litro do diesel na bomba. Essa conta falou mais alto, pois complicaria ainda mais o tumultuado relacionamento entre governo federal e caminhoneiros que estavam em pé de guerra e ameaçando outra greve. Decidiu-se então retornar o percentual do biodiesel a 10%, não considerado ideal, mas que pelo menos reduz a incidência de problemas. Resolveu-se assim parcialmente a questão, não com argumentação técnica, mas política, política, pela popularidade que o governo perderia e o risco da paralisação dos transportes com o aumento do preço do diesel. Ah, mas em outros países vários adotam a mistura do biodiesel, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, entretanto respeitando o limite técnico de 7%. As duas exceções hoje no mundo são Brasil e Argentina, ambos com 10%. Mas existem ainda outros problemas que os produtores de biodiesel e o governo fingem ignorar. Primeiro, que a partir de janeiro de 2022, entra em vigor uma nova fase do PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar, com novos limites de emissões. E o diesel com 13% de biodiesel sequer foi testado nos motores com essa nova tecnologia necessária para cumprir as novas exigências. Segundo problema e ainda pior, ao invés de reduzir a poluição ambiental, o excesso do diesel eleva o consumo e com isso aumentam-se também as emissões de óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono. É o próprio tiro pela culatra. O retorno do biodiesel ao percentual de 10% foi consequência de um documento elaborado pela Anfávia, Associação das Fábricas de Automóveis e Fê Combustíveis dos postos e várias outras entidades afirmando que teores mais elevados do biocombustível no diesel só deveriam ser adotados após análise ampla e criteriosa que garanta a viabilidade técnica e a segurança para produtores e usuários. E com uma pergunta ainda sem resposta no ar, até que percentual o biodiesel é benéfico ou é prejudicial para a atmosfera? Gostou desse vídeo? Então assine aí no YouTube, cutuca o sininho e veja os próximos vídeos exclusivos do nosso AutoPapo. Obrigado e até lá!